Música Quando você vê essas crianças, elas serão os governantes do futuro, então são a parte mais importante de uma civilização. Praia Grande investe anualmente cerca de 29% do orçamento em educação, acima do que a lei exige. Andando pelos bairros é fácil comprovar esse investimento. São 70 escolas de educação infantil e fundamental mantidas em ótimo estado pelo município. Prédios que contam com equipamento de ponta e professores capacitados. Os números são impressionantes. Mais de 50 mil crianças assistidas pela prefeitura. 120 mil refeições diárias distribuídas não só nas escolas do município, como nas escolas do estado. E é pelo reconhecimento a todos aqueles que ajudaram no desenvolvimento da cidade e principalmente na área da educação, é que a prefeitura inaugurou a galeria dos ex-secretários de educação de Praia Grande, desde que a cidade foi emancipada. O evento também marcou a reinauguração do auditório jornalista Roberto Marinho, revitalizado nos últimos meses. O evento é o Marinho! O evento é o Marinho!